Parece uma sina, né? Mulher não escapa. Olha nós aqui de novo pilotando o fegão. O fegão, ó. Se quiser ir pras pés. Olha eu de novo aqui pilotando o fogão. O fogão da minha casa. E não adianta, né? A gente tem que vir, porque eu tô com uma receita de um feijão que você vai fazer em seis minutos de panela de pressão e que vai ser o melhor feijão que você vai fazer. Eu tenho certeza disso porque eu até gosto muito de feijão, mas meu marido adora. E eu não acertei feijão durante quase a minha vida toda até aprender essa receita. E é claro que eu tô me deleitando, gente, porque eu tô aqui prontinha, produzida, pra vir pra cozinha. Então isso daqui no final do dia o meu feijão vai ficar maravilhoso e eu vou tá linda, né? Mas vambora, vamos fazer o feijão junto. Então vamos lá. O que nós vamos precisar pra fazer esse feijão? Lógico que com o feijão, eu vou fazer aqui com o feijão carioquinha, tomate, bacon, uma folhinha de louro, cebola, um pouquinho de alho e sal. E a água pra cozinhar. O que é a facilidade desse feijão? É que você mistura tudo, coloca na panela de pressão, tudo cru, com água fria, e ele, em dois tempos, ele vai se compor, fazer o seu cozimento e deixar um caldo bem suculento. Como é que a gente vai fazer o feijão então? Vamos lá. Aqui, eu já lavei o feijão, até deixei a vasilhinha, eu lavei o feijão antes de vir. Mas o segredinho dele é, pra cada copo de feijão, são dois copos de água. O equivalente a dois copos de água pra cada copo. Quando você vai cozinhar o feijão preto, às vezes precisa de um pouquinho mais, mas você vai perceber na parada da primeira etapa, tá? Então nós temos na panela o feijão, tomate, joguei dentro. Não precisa nem ficar picando muitos ingredientes, não. Aqui eu tenho a cebola e um pouquinho do alho. Pra esses dois copos de feijão que eu coloquei, eu coloquei um pouco mais que meia cebola. Aqui nós temos o bacon e a folhinha de louro. E eu vou dar uma dica aqui. Na minha casa, nós temos muitos, vários parentes, eu tenho filha, né, que são vegetarianos. Então eu não colocaria esse bacon se fosse pra eles. Mas como é muito saboroso e nós podemos comer, eu vou colocar louro, bacon. Nesta jarrinha, eu tenho a medida de quatro copos de água, porque eu aqui coloquei dois copos de feijão. O temperinho pra feijão, que é um temperinho pronto, ele deixa um sabor bem gostoso. E o sal, eu vou dar uma pitadíssima de sal. Por quê? Porque na primeira etapa, eu acerto o sal. Tem uma coisa que a gente, fica muito ruim, é você errar o sal pra cozinhar, né? Errar pra mais, pra menos a gente arruma. Ó, um pouquinho de sal. Quando você olha ele todo, todos os ingredientes juntos, parece que, né, meio estranho que não vai dar certo. Eu também fui resistente, principalmente pelo bacon, que eu achava que não ia compor. A gente, eu já fritava o bacon, fritava a cebola. Não, soquei tudo aqui dentro, coloquei, e agora nós vamos pre-setar. Água fria, tá? Só pra relembrar. Fecho a pressão. Fogo ligado no alto. O pulo do gato, é você prestar atenção na hora que a pressão começa. Que aí começa o chiadinho da pressão. E a partir daí, você vai contar, para esta primeira etapa, três minutos. Então, vamos lá que já tá ficando pronto. Esse é o ponto exato do fim da primeira etapa. Já teve três minutos em que a pressão pegou e ela fez o seu típico barulhinho. E eu deixei, saiu toda a pressão espontaneamente. Mais nada. É nesse ponto que termina a primeira etapa. Aí a gente abre a panela. Presta atenção como é que ele se apresenta. Você ainda percebe alguns pedacinhos do tomate, alguns pedacinhos do bacon. Eles têm bem... Essa mexida, ela é importante para você uniformizar integrar. E para quem gosta de um caldo bem grosso, nessa hora, você dá uma esmagadinha na parede. Porque não... Aqui não precisa colocar mais água. Essa quantidade foi suficiente. Lembrando que, se fosse um feijão preto, você precisaria de mais água do que dois por um. E um detalhe, se você quiser colocar uma linguiça, uma linguiça, um paio, uma calabresa, essa é a hora de pôr na segunda fase. Prontíssimo. Só fechar a panela agora e continuar. Ele vai começar de novo a pressão, mais três minutos. gente, não sai da cozinha nessa hora não, porque se passar desse tempo, aí o feijão fica muito desmanchado. Porque aqui ele vai ficar um caldo grosso com os grãos quase quinteiros, mas totalmente cozido e macio. Vamos lá, que eu vou abrir daqui a pouco para a gente ver. Fim da segunda etapa. Aqui, novamente, acendemos o fogo, colocou na pressão, subiu a pressão três minutinhos, desliga. Então aqui agora, pressão nenhuma depois de três minutos. Vamos ver como é que ficou o nosso feijão? Este é o ponto. Olha, um feijão completamente cozido, mas em pedaço, você ainda percebe os grãos, não é aquele feijão que desmanchou. Ele tem um caldo bastante suculento, você já não percebe mais o tomate, a cebola, o alho. Quanto mais grosso você quiser, mais você espreme na parede da panela. Quanto mais alinho, você coloca até um pouquinho mais de água para ele ficar um pouco mais ralo. Mas essa é uma medida suculenta de feijão. Eu quero dedicar dedicar e oferecer esse vídeo a um sobrinho que mora no exterior e que ele gosta muito de feijão e não está conseguindo comer um bom feijão. Otávio, essa receita é para você, meu querido, viu? E para todos os estrangeiros que acham dificuldade ou para quem não sabia cozinhar um feijão bem suculento. A receita completinha está lá na descrição. Eu amei fazer esse vídeo e chegar na cozinha toda produzida. A outra receita é fazer um cuscuz pernambucano que tem, assim, alguns detalhezinhos, mas é só você pegar o jeito e que você vai adorar. Tá? Nos encontramos na próxima e espero que você aprecie. Um beijo grande e até lá! Tchau!